MÚSICA Quem quer ser bom vaqueiro é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Assim pra ser vaqueiro vou morrer vaqueiro Minha vantagem do cara é minha devoção Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Onde tem um cavalo ariado, um cachorro monigado Um boi bravo corredor Onde se reúne os encorados, um porroz ao arrojado Pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaqueijada, golinha com a valgada E um cantador aboiando Se tiver corrida de morão, pega de viseiro a mão Me espere que eu tô chegando Se tiver corrida de morão, pega de viseiro a mão Me espere que eu tô chegando Eu nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Minha vantagem do cara é minha devoção Minha vantagem do cara é minha devoção Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Onde tem um cavalo ariado, um cachorro monigado, um boi bravo corredor Onde se reúne os encorados, um porroz ao arrojado Pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaqueijada, golinha com a valgada E um cantador aboiando Se tiver corrida de morão, pega de viseiro a mão Me espere que eu tô chegando Se tiver corrida de morão, pega de viseiro a mão Espero que eu tô chegando Eu nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Minha vantagem do cara é minha devoção Bebeu o campo zelado a meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão É só você sair, é só você das costas A barragem riu verruga sangrou 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 O catigueiro tá cuidando do roçado O musul carregado e o feijão barriou O catigueiro tá cuidando do roçado Com o ponteiro carregado e o feijão barriou A barragem riu verruga sangrou Oitaco batalha com o ponteiro carregado e o feijão barriou Oitaco batalha com o ponteiro carregado e o feijão barriou A barragem riu verruga sangrou Bonita morena! Eu não esqueço do teu carinho Daquele tempo que eu te amava Para hoje eu me vejo sozinho Eu não esqueço do teu carinho Daquele tempo que eu te amava Para hoje eu me vejo sozinho Bonita morena diz que preto é luto que vermelho É guerra e esperança é minha Bonita morena! Esse coração vive apaixonado e tu vai ser minha Oh, linda morena! Eu não esqueço do teu carinho Daquele tempo que eu te amava Para hoje eu me vejo sozinho Oh, linda morena! Eu não esqueço do teu carinho Daquele tempo que eu te amava Para hoje eu me vejo sozinho Tchau! Vai, mão doreca não tá não! Vai, mão doreca não tá não! Vai, mão doreca não tá não! Uai, uai, vai o planeta esquentando A lagoa tá sacando O que é que eu vou fazer? Até o sapo já mandou um telegrama Jacaré, sai dessa lama Tô com pena de você Até o sapo já mandou um telegrama Jacaré, sai dessa lama Tô com pena de você Já tem geleiga, Jacaré, se derretendo Os alfaforas desastadas se acabando Os automóveis poluindo e aquecendo Jacaré, nossas nascentes devastadas estão sacando Os automóveis poluindo e aquecendo Jacaré